E a tão maravilhosa graça de Jesus Cristo possa envolver o seu coração de um modo assim tão lindo, trazendo paz, trazendo alento, trazendo refrigério, porque nesses poucos minutos que estivermos juntos, eu tenho orado para que a palavra de Deus caindo no seu coração como semente viva, possa brutar, para que você possa experimentar um momento de paz, um momento de refrigério, um momento de alento, mas um momento que possa levar cada vez mais e mais o seu coração a experimentar da bondade de Deus o Pai. Hoje eu estou aqui com a Bíblia aberta, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, o verso de número 45. É um retrato de Jesus, é uma declaração de Jesus. Ou seja, Jesus era o único que podia dizer assim, eu sou todo poderoso, eu quero isso, eu vou fazer isso e assim e tal. Sabe, Jesus não se parece com Deus, Jesus é Deus. É Deus que veio até nós para que nós pudéssemos conhecer Deus, ao ponto de Jesus falar assim, quem vê a mim, vê o Pai. Conhecer Jesus é conhecer Deus, o Criador, o Sustentador de todas as coisas. Jesus é Deus, em Marcos 10, 45, o maior. E se fez homem, veio até nós. Olha o que ele diz. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de mim. Eu vou ler novamente. Quando uma pessoa é sequestrada, eles, sequestradores, exigem um resgate. Nós soltamos se você nos der tanto. Nós soltamos se você fizer isto. Resgate é um pagamento. É um pagamento por alguma coisa preciosíssima. Seja um filho, é esposa, alguma coisa. Resgate. Resgate. Resgate fala também daquilo que se perdeu novamente a resgatar. Por isso Jesus Cristo disse, ele veio. O que Jesus Cristo veio fazer, ele não veio simplesmente para ensinar uma religião. Ele não veio só para fazer os paralíticos andarem, não. Tudo isso são coisas gloriosas. Tudo que Jesus Cristo fez e faz é algo tão celestial, tão glorioso. Mas ele define a sua missão dizendo, pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido. Você vai vendo Jesus, a única coisa que impactou tanto o coração dele, quando aquela mulher veio e derramou aquele perfume sobre ele, aquilo encheu o coração dele, encheu, transbordou. Ele diz, o Filho do homem não veio para ser servido, mas ele diz, eu vim para servir. Eu vim para servir e dar a vida em resgate de mim. Mas ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Ele nunca mudou e ele não vai mudar. Por isso é que cada dia ele continua servindo a ele. Seu amor, sua compaixão, sua misericórdia, seu carinho, sua atenção, sua bondade, seu homem. Por isso ele continua sendo o mesmo. Ele diz, o Filho do homem não veio para ser servido. Eu o adoro, eu canto para ele, eu ministro a ele gratidão. Mas ele diz assim para mim, eu não vim para ser servido, mas ele diz, eu vim para servir. É verdade que ele recebe o meu louvor, mas a maior alegria que ele tem é quando uma pessoa se converte, é quando uma pessoa o toma como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que existe alegria nos céus quando um pecador se converte, quando uma pessoa é resgatada das garas de Satanás e vem para os braços dele. Há uma festa no céu quando uma pessoa está para se matar e deixa e se converte. alegria no céu quando alguém que estava caminhando a passos largos para o abismo, da condenação, para o inferno e ele volta para Deus. Alegria no céu. Sabe, esse tipo de alegria é algo tão celestial, é algo tão glorioso. É isso que conta, pois ele diz, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por mim. Mas existe um grande problema. É que muitas vezes a pessoa não quer ser resgatada. Ela está vivendo ali nas mãos dos sequestradores, dos ladrões, dos malvados, dos perversos, sofrendo e não quer receber o quê? Resgate. Ela é livre. A pessoa, ela é livre. Hoje, você também é livre. É livre para continuar vivendo a vidinha que você está vivendo. Como você é livre também para correr para os braços do Senhor. Você é livre para se voltar para Ele. Você é livre para se entregar a Ele. Você é livre para fazer dEle o seu Senhor e o seu Salvador. Você é livre, mas escolhe a fazer isso. E no momento quando você experimenta, sabe, algo diferente começa a acontecer. Não há uma mudança assim do lado de fora, mas dentro de você uma paz diferente. Uma paz assim, como a Bíblia chama, aquela paz que excede todo entendimento. Começa a dominar a sua vida, vem sobre o seu coração. Uma alegria, outras vezes lágrimas, mas uma paz. Uma paz que somente aqueles que a experimentam podem dizer um pouquinho do significado desta paz. Muitas vezes em meio a lutas, a dificuldades, a tormentas, você desfrutando de paz. Só Ele para fazer isso, ninguém mais. Só Ele, só Ele para poder fazer. Então, guarde no seu coração essa verdade. Palavras do Senhor, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. E a pergunta final para você, o que você vai fazer com isso? Simplesmente ter assistido, visto, ouvido mais uma mensagem. Você precisa fazer de Dele o seu Senhor e o seu Salvador. Você precisa tomar posse do que Ele te deu. E Ele te deu a oportunidade de fazer a escolha das escolhas. Fazer Dele o Senhor das escolhas. Ligue para nós. Nosso telefone 34299550 está aí ao seu disposto. Qualquer hora, qualquer dia, você pode ligar. Será um prazer tão grande falar com você, ouvir você, abençoar o seu coração e trazer sobre a sua vida a paz do Senhor. E amanhã, se Ele permitir, nesse horário, eu quero voltar, porque eu quero continuar profetizando vida, a sua vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém. Amém.